Nesse vídeo eu vou te ensinar como diferenciar um sinal de pele de um câncer de pele. Fique ligado! Olá, sou o Dr. Jonas Katunga, cirurgião de cabeça e pescoço, e faço esses vídeos para tentar explicar de uma forma clara e fácil de entender um pouco sobre as doenças da cirurgia de cabeça e pescoço. Se você ainda não está inscrito nesse canal, saiba que toda segunda-feira eu lanço um vídeo sobre as doenças da cabeça e pescoço, então considere se inscrever para não perder nenhum desses vídeos. O câncer de pele é uma doença que acomete principalmente pessoas idosas que pegaram muito sol durante a vida e ele começa com uma ferida na pele que não cicatriza. Os tipos principais de câncer de pele são o carcinoma espino celular e o carcinoma baso celular. Existe outro tipo de câncer de pele que é o melanoma. Esse já não tem tanta relação com a idade, pode acometer pessoas jovens, pessoas que pegaram muito sol durante a vida ou pessoas que têm muitos sinais de pele. Às vezes a pessoa tem alguma mutação que favorece ter o tipo de câncer melanoma. Existe uma regrinha que facilita muito para leigos, até para médicos que não lidam tanto com câncer de pele, para raciocinar se aquela lesão é a lesão suspeita ou não de ser o melanoma, que é a regra do ABCDE. O A, você avalia a assimetria da lesão. Se a lesão for simétrica, ela provavelmente é benigna. Se ela for assimétrica, ela tem o risco maior de ser maligna. O B, são as bordas. As lesões benignas têm bordas regulares. As lesões malignas têm bordas irregulares. O C, é a coloração. Geralmente os sinais de pele benignos, os nervos, eles têm apenas uma cor. No melanoma, ele tem mais de uma cor, ele é heterogêneo. O D, é o diâmetro. As lesões benignas, na maioria dos casos, elas têm menos de 0,5 centímetros. As lesões malignas podem ter mais do que isso, ou elas tendem a crescer. Isso é um problema. Se você tem um sinal de pele que começou a crescer, começou a apresentar sintomas como coçar, doer, ferir, é um sinal de que isso pode não ser um nervo, pode não ser um sinal de pele. Pode ser um câncer de pele. Se você tem alguma lesão suspeita, como várias dessas que eu mostrei aqui no vídeo, fique ligado. Procure um especialista, um dermatologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço para tratar dessa lesão. O tratamento do melanoma envolve cirurgia. Em casos iniciais, apenas a cirurgia resolve. Casos mais agressivos, às vezes, não tem mais nem jeito. O paciente tem uma metástase no pulmão, o paciente tem uma metástase no cérebro, e aí as chances são muito baixas. Por isso que você deve procurar logo no começo. Eu não quero te alarmar, mas saiba que o melanoma é um dos tipos de câncer de pele que mais mata pessoas. Apesar de ser raro, ele é muito agressivo e tende a matar as pessoas que não procuram atendimento. Então é isso. Curta esse vídeo, compartilha essa informação para que mais pessoas vejam isso aqui. Beleza? Até o próximo. Muito obrigado. 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 Obrigado.